Música Olá a todos, pimentinhas e pimentões, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaquita e este é o canal Café com Pimenta com o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento e o apoio cultural da Glacine Hoje eu vou perguntar para vocês Vocês tem dificuldade de reconhecer rostos, pessoas, famosos? Sim? Se tem, não se desespere Essa condição é muito mais frequente do que vocês possam imaginar E essa condição se chama prosopagnosia E foi descoberta por um médico alemão Lá na época da Segunda Guerra Mundial O nome dele é Joaquim Bodamer Ele descreveu casos clínicos de soldados que tinham reconhecimento facial prejudicado E quando se analisa a origem da palavra Fica um pouquinho mais fácil de entender Porque do grego prosopon significa rosto ou cara E agnosia significa incapacidade de reconhecer Dessa forma, prosopon mais agnosia quer dizer incapacidade de reconhecer faces A prosopagnosia é uma condição que algumas pessoas possuem A qual as impede de reconhecer rostos de pessoas conhecidas E de diferenciar um rosto de outro Ou de conseguir se lembrar de informações de rosto Que estão vendo como o nome da pessoa, por exemplo Em outros casos, as pessoas podem ser incapazes de reconhecer outras características sobre a face Como a expressão de gênero ou o grau de atratividade Nesse sentido, a condição é relativamente variável E se manifesta em diferentes graus de diferentes formas Essas pessoas apresentam essas dificuldades Mesmo tendo níveis normais de inteligência, memória e visão Ou seja, a prosopagnosia nada tem a ver com inteligência, memória e visão Existem dois tipos principais de prosopagnosia A desenvolvimental e a adquirida A diferença entre elas é a forma que essa dificuldade se desenvolve na pessoa No caso da desenvolvimental, pode-se dizer que ela decorre do fato da pessoa Não conseguir desenvolver, só durante o seu crescimento Mecanismos necessários para reconhecimento de rostos Já a adquirida tem esse nome porque a pessoa conseguia reconhecer faces antes Mas perdeu essa capacidade em algum momento de sua vida Provavelmente por conta de alguma lesão que possa ter sido ocasionada por algum acidente Algum traumatismo craniano ou até mesmo um derrame cerebral vascular Numa entrevista dada a uma revista inglesa Brad Pitt revela que gostaria de fazer testes para saber se é propagnóstico ou não Ele tem essa dificuldade, essa condição de reconhecer pessoas Quando ele passa na rua, algumas pessoas falam que ele é egoísta e arrogante Porque ele não consegue identificar essas pessoas como conhecidas Existe uma variação entre testes aplicados Por exemplo, alguns destes testes avaliam a dificuldade de identificar rostos famosos pelo nome Outros verificam a baixa familiaridade a curto prazo com rostos recém apresentados Há ainda quem use questionários ou peça para a pessoa relatar dificuldades com reconhecimento facial em seu dia a dia A verdade é que a marca dos prosopagnósticos é a redução na habilidade ou inabilidade de reconhecer rostos que eles viram antes Portanto, testes diagnósticos-chave são aqueles que examinam o senso da familiaridade para rostos já vistos anteriormente Aí então você olha o rosto de um famoso na televisão, num filme E depois tenta lembrar desse rosto Não consegue É estranho, né? Já que essa condição vem sendo cada vez mais documentada, estudada e testada Qual a prevalência dela na população? A prosopagnosia adquirida é rara Porém, a prosopagnosia desenvolvimental é mais comum do que você possa imaginar A primeira investigação da prevalência nessa condição foi feita em 2006 por um estudo conduzido com 689 voluntários Os resultados revelaram que 17 pessoas possuíam prosopagnosia desenvolvimental O que nos leva a 2,5% de amostra Isso quer dizer que a cada 50 pessoas, uma foi diagnosticada com prosopagnosia Estruturas cerebrais envolvidas no reconhecimento de faces são variadas Existem redes neurais que se ativam durante o reconhecimento de faces Uma área que se destaca é uma pequena região da área facial fusiforme Ela responde fortemente à percepção de faces Compõe um núcleo de processamento de faces composto também por duas outras regiões Que são a área facial occipital e a porção superior do sulco temporal superior Portanto, existem evidências de que porções dos lobos temporal e occipital Estão envolvidas nesse tipo de atividade Embora faces ativem essas áreas em ambos hemisférios cerebrais O reconhecimento facial ativa de modo mais intenso estruturas do hemisfério cerebral direito Houve, inclusive, discussões se a prosopagnosia adquirida era fruto de lesões bilaterais ou unilaterais Isto é, se a lesão se encontra em ambos os hemisférios do cérebro ou em apenas de um lado dele Hoje, é sabido que as lesões podem ser dos dois tipos Mas, caso sejam unilaterais, a probabilidade de ter sido no hemisfério direito é bem maior Diante disso tudo, surge uma importante pergunta Como é que as pessoas com prosopagnosia fazem para reconhecer as pessoas à sua volta? Devido à sua dificuldade ou incapacidade de reconhecer os rostos Os indivíduos nessas condições desenvolvem ao longo de sua vivência Outros mecanismos e estratégias compensatórios Que usam para reconhecer e diferenciar as pessoas Assim, alguns indivíduos com essa condição reparam em características como voz da pessoa, roupa, cabelo Outras características marcantes do que apenas reconhecer o rosto Apesar disso, essa agnosia tem efeitos significativos sobre a vida dos indivíduos Os prejuízos advindos desse déficit vão desde a esquiva de determinadas situações sociais Até a escolha de carreiras que não requerem contato visual face a face com outras pessoas Crianças podem ter dificuldades sociais nas escolas em relação a colegas e professores Vale dizer que essa é uma das condições patológicas humanas Que mais chama a atenção por sua forma de atingir o processamento De um dos estímulos mais comuns no dia a dia do ser humano Além disso, ela é relativamente comum e ainda assim pouco se ouve falar nessa condição Pessoas com prosopagnosia frequentemente não sabem que possuem essa condição E isso pode trazer diversos problemas em suas vidas pessoais No entanto, ter essa disfunção não impede os indivíduos de conviver com ela E como já foi dito, as pessoas muitas vezes só descobrem esse fato ao longo de suas vidas Quando já desenvolveram outras estratégias alternativas para reconhecer seus amigos e contornar este problema Este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e aí Um abraço a todos e aí